Recavalo! Recavalo! O Rosinito Pratealo Ei, mas as caras andei Só um grito de bar no cavalo Toca, toca, era, era Só um grito de bar no cavalo Toca, toca, era, era Era, cavalo! Era, cavalo! Arroz e meu bragado Um oveiro negro Curlazado Um chico branco menado E um picasso pata branca E bolsitão desconfiado Diz este albaño Cateado Que nunca deixou minha fé Picasso, bico branco Tocquei muito em pangaré Um colorado Cabano Um oveiro negro E as vezes em boca do rancho Deixado mascando o freio Só me faltou por outro modo Que é pra sentar meus arreios Só me faltou por outro modo Que é pra sentar meus arreios Só um grito de bar no cavalo Toca, toca, era, era So um grito de bar no cavalo Toca, toca, era, era Era, cavalo! Era, cavalo! Era...